Perdi meu tempo Desesperado Nunca pensei Que na dor desta paixão Meu coração Ficasse assim Estraçalhado Nesta canção Vou tirar você de dentro Meu pensamento É voltar você pra fora Nosso convívio Foi um erro amoroso É doloroso Mas enfim Chegou a hora Eu vou partir Vou curtir Nova ilusão O meu pobre coração Sempre foi bobo de alguém Mas desta vez O sofrimento Eu enterro Meu coração Vai ser de ferro Pra não gostar De mais ninguém Eu vou partir Eu vou partir Nova ilusão Nova ilusão O meu pobre coração Sempre foi bobo de alguém Mas desta vez O sofrimento Eu enterro Meu coração Vai ser de ferro Pra não gostar De mais ninguém Eu iria E aí Tchau Profei Seja bem O que é isso?